O projeto do novo Código Eleitoral segue sem consenso na Câmara. O assunto agora com João Vitor Rocha. Com o aval do Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados pode votar logo mais o projeto de lei do novo Código Eleitoral. A tramitação havia sido questionada no STF, mas a maioria dos ministros entendeu que não há irregularidades na tramitação na Câmara, como alegam alguns parlamentares, e que o regime de urgência é prerrogativa da Casa Legislativa. Entre diversas mudanças, o texto prevê uma quarentena de cinco anos para que juízes, policiais e militares disputem as eleições, mas apenas a partir de 2026. Um dos pontos mais criticados é o veto às pesquisas eleitorais na véspera do pleito, que poderia valer já em 2022. A relatora deputada Margarete Coelho garante que há consenso em relação à maior parte da proposta. Acho que tudo que poderia se conseguir evoluir em termos de consenso nesse projeto, se conseguiu. Claro que há temas que são extremamente caros para essa ou para aquela bancada, e que chega a hora, a democracia é assim, chega a hora de contar votos, de contar cabeças, de saber quem tem maioria e de quem é a minoria. Emendas podem ser apresentadas até a hora da votação. A revisão do Código Eleitoral é uma das bandeiras do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Se amanhã os senhores também não quiserem votar, eu não pauto mais esse projeto. Não, vamos votar. Isso já vem duas ou três semanas sofrendo, não. Estou só colocando claramente. Tem duas ou três semanas que esse projeto vem na pauta, com muito diálogo, com muita conversa, com muito ajuste. Como disse o deputado Hildo, esse projeto não atenderá 513 parlamentares e 30 partidos. Antes da discussão, os deputados devem analisar pelo menos outros três projetos que também afetam as eleições. O primeiro regulamenta campanhas na internet e retoma as propagandas políticas na TV e no rádio, custeadas pelo fundão eleitoral. Os outros tratam do percentual mínimo destinado para mulheres no legislativo e da regulamentação das vagas que sobram nas eleições proporcionais por conta do coeficiente partidário.